Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a gravata. Esse acessório que, se eu fosse usar uma palavra para o adjetivar, eu usaria desconfortável. Porque tudo que prende, que em vez de dar conforto, faz o contrário, aperta, para mim incomoda. Eu já não gosto muito de botão, de camisa. Imagina algo no pescoço, apertando, ou pode não enforcar, mas vai ficar lá, aquela coisa lá, fazendo uma pressão. É complicado. Algumas coisas são mais úteis, como o suspensório. Pelo menos o suspensório, ele não deixa a calça de uma pessoa cair. Agora, a gravata, eu fiz uma pesquisa na internet, segundo o Wikipedia, ela pode ter sido usada no Egito. Seu início pode ter sido lá no Egito, onde aquele povo lá daquela época usava algo parecido como uma gravata confeccionada para que tinha uma função para proteger o finado dos perigos da eternidade. Funções toscas, porque o único que protege é Deus. Então, algumas utilidades até pagãs, né, tá nessa gravata, e muitas pessoas usam e nem sabem. Também há relatos que o imperador chinês usava algo parecido com uma gravata, né, no pescoço, como símbolo de status e de elite entre as tropas, né, para fazer separação. O que eu acho que uma pessoa deve ser reconhecida e admirada pelo que ela é, né, isso trazer o reconhecimento. Ou se é para fazer um destaque, sei lá, bota uma roupa de uma cor diferente, agora usar algo no pescoço, eu não gosto. Se de repente alguém goste de ter alguma coisa no pescoço amarrada, mas eu particularmente não gosto. E... então é isso aí. Eu acho que eu posso inventar coisas mais eficientes, mais úteis do que a gravata, né. No cachecol, no frio, você esquentar para não ficar com frio no pescoço, né, é uma ideia, uma possível ideia aí, né, mais inteligente. Mas eu vejo muita gente usando gravata sem mesmo saber porquê. Hoje eu parei para pensar o porquê da gravata, né. E... então é isso aí. Não sei qual é a sua opinião sobre a gravata. Alguns dizem até que foi feita para limpar o suor, né. E se for colocar isso a nível de Brasil, as pessoas usam a gravata em ambientes que provavelmente não suam, né. Em lugares refrigerados. A maioria dos lugares onde as pessoas usam gravatas devem ser bem frios, né. Devem ter ar-condicionado e as pessoas não suam. E ainda que as pessoas suassem, elas não limpariam na gravata para não sujar ou para não ter o trabalho de tirar. Com certeza elas iriam tirar um lenço ou um papel para estar limpando o suor e não utilizando a gravata. Então, eu li vários relatos aqui sobre a gravata e eu achei todos eles... Um tanto que tolo, assim, meio idiota, né. Mas, de repente, tem alguma utilidade, né. Para fazer separação de indivíduos, de organização hierárquica. Pode até ser uma ideia aí mais razoável. Porém, outras coisas melhores que poderiam ser usadas para isso. Não é algo que possa trazer um certo desconforto e que, de repente, faz com que muitas pessoas percam tempo aí tentando dar um nó na gravata. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.